Mãos profissionais, mãos que conhecem o seu ofício, mãos que fazem o progresso. O trabalho dessas mãos, em todas as atividades do comércio, conta a história do SENAC. Através de uma rede de uma centena de centros de formação profissional e de unidades móveis, o SENAC realiza cursos em diversos níveis para mais de 90 ocupações, atendendo o comércio como um de obra especializada nas principais cidades brasileiras. SENAC. 30 anos de trabalho. Pelo trabalho.